Existe um louvor Que só se dá da cruz Que só daqui se consegue ver Existe um reconhecimento acerca de Deus Que só se dá da cruz Que só se dá da cruz Que só se dá da cruz Que só daqui se consegue ver Existe um reconhecimento Acerca de Deus Que só se dá da cruz Da que podemos ver E é da cruz Que queremos honrar O Deus poderoso Que está a nos amar Sim, é da cruz Que queremos seguir E nos unir Ao amado em louvor Porque seu amor É mais alto que o céu E maior do que as nuvens A sua bondade É sempre fiel Me unir Me unir A ti Ao amado em louvor No leito da cruz No leito da cruz No leito da cruz No leito da cruz Que queremos honrar Que queremos honrar O Deus poderoso Que está a nos amar Sim, é da cruz Que queremos seguir E nos unir Ao amado em louvor Porque seu amor E é da cruz Que queremos honrar Que queremos honrar O Deus poderoso Que está a nos amar Que está a nos amar Sim, é da cruz Que queremos honrar E nos unir Ao amado em louvor Porque seu amor É mais alto que o céu E maior do que as nuvens A sua bondade É sempre fiel Me unir Me unir A ti Ao amado em louvor No leito da cruz Ao amado em louvor Tên da cruz No leito da cruz Em la cruz Tên de leito É de mestre No leito da cruz Por que o céu